No vídeo de hoje você vai mergulhar em um oceano de sabedoria com as belíssimas frases de Mahatma Gandhi. Ele foi reconhecido no mundo todo por estar à frente na luta pela independência do seu país. Sempre a favor da paz, da verdade e do amor, foi um ativista que dedicou sua vida em defesa do povo indiano. Deixou lições preciosas não só para os indianos, mas para o mundo. Seja bem-vindo ao canal Casa do Sábio. Se você está procurando por palavras de sabedoria, motivação e inspiração para a vida, você está no lugar certo. E quem ficar até o final do vídeo, vai ganhar um presente aqui do canal. Segue agora 30 frases de Mahatma Gandhi para você se inspirar e aplicar em sua vida. Você precisa ser a mudança que deseja ver no mundo. A única maneira de punir quem se ama é sofrer em seu lugar. O amor de uma pessoa destrói o ódio de milhões. Durante os momentos difíceis de minha vida, lembrei que na história da humanidade o amor e a verdade sempre triunfaram. Sempre que você for confrontado por um adversário, vença-o com amor. Verdade, pureza, autocontrole, firmeza, coragem, humildade, unificação, paz e renúncia. Essas são as qualidades herdadas de uma pessoa que resiste. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. O futuro só depende do que fazemos agora. Passo a passo. Quando admiro a maravilha de um pôr do sol ou a beleza da lua, minha alma se expande em reverência ao Criador. Amor e verdade são as forças abstratas mais poderosas desse mundo. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. Um homem que era completamente inocente, se ofereceu como sacrifício para o bem dos outros, incluindo seus inimigos, e assim se tornou a salvação do mundo. Foi um ato perfeito. A força não provém da capacidade física. Provém de uma vontade indomável. Grandes batalhas só são confiadas a grandes guerreiros. A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita. Só podemos vencer o adversário com o amor, jamais com o ódio. Não se constrói uma nação justa sem ter homens justos. A verdade é dura como diamante e delicada como a flor de perseguiro. Eu e você somos uma coisa só. Não posso te fazer mal sem me machucar. O que mais me impressiona nos fracos é que eles precisam de humilhar os outros para se sentirem fortes. Se alguém me causar algum mal, dá-me a força do perdão e da clemência. Tolerância é uma necessidade em todos os tempos e para todas as raças. Porém, tolerância não significa aceitar o que se tolera. Todo aquele que possui coisas de que não precisa é um ladrão. Não quero que minha casa seja cercada por muros de todos os lados e que as minhas janelas estejam fechadas. Quero que as culturas de todos os povos circulem pela minha casa com o máximo de liberdade possível. A violência só derrotará a violência quando alguém me demonstrar que alguma escuridão possa ser iluminada por mais escuridão. Não é muito prudente ter muita certeza de sua própria sabedoria. Desconfiança é a melhor parte do conhecimento. A nossa recompensa está no esforço, não no resultado. Um esforço total é uma vitória completa. A oração é a respiração da alma. Quem venceu o medo da morte venceu todos os outros medos. Meu Deus, se me esquecer de ti, tu não te esqueças de mim. E então, o que você achou? Comente aqui abaixo e deixe a sua sugestão. Diga se você gostou do vídeo e que outro assunto ou tema você gostaria de ver aqui no canal. O próximo vídeo pode ser inspirado no seu comentário e dessa forma vai ajudar mais pessoas, pois uma palavra de sabedoria pode mudar vidas. Pra você continuar assistindo, aqui acima tem um card com outra sugestão de vídeo. E se esse conteúdo fez sentido pra você, deixe o seu like para incentivar o canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Fazendo assim, o YouTube vai te avisar sempre que sair um novo vídeo. Você que ficou até aqui, acabou de ganhar um presente. Para acessar e conferir, é só clicar no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Obrigado por você ter ficado até aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.